Gente, a Peloqueria já faz o maior sucesso, só que a família cresceu, trazendo muito mais benefícios pra você. Eu estou ao lado da doutora Lessandra Granzotto, que acabou de chegar de Londres, cheia de novidades. Claro, pra você que tá ligada no Shop Tour, né Lê? Isso mesmo. As novidades aqui na Estética Peloqueria continua. O circuito com a lipocavitação, a radiofrequência, carboxeterapia, continua pelo mesmo valor. A partir de R$120, você consegue fechar um circuito aí de cinco semanas e sair daqui com um corpo maravilhoso. E a nossa grande novidade agora é a máquina da luz intensa pulsada, que nós fazemos o tratamento com depilação definitiva, rejuvenescimento, manchas, estrias. E temos uma promoção maravilhosa pra você que tá aí nos assistindo. A área vai custar R$80, você fechando três áreas, você ganha a quarta área. Olha, impressionante. É pra você que tá ligado no Shop Tour, promoção mesmo. Fecha três áreas e a quarta é de graça, é isso mesmo? É isso mesmo. Pode escolher qualquer área. Pode ser a área pequena, a área grande, não importa. A área custa R$80. Qual que é o endereço e telefone? Aqui nós estamos na rua Anice, no número 234. Nosso telefone é 4969-1882 ou o número do celular 7879-3768. Vem que a doutora Alessandra entende tudo de estética.